Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. William Santucci, eu sou médico, eu sou pneumologista e hoje nós vamos falar dos sintomas da rinite alérgica. Você conhece pessoas que têm rinite? Pessoas que vivem passando a mão no nariz? Um dos principais sintomas da rinite é a coceira. Pessoas que têm rinite coçam frequentemente o nariz, torcem o nariz, tá? E eles coçam o céu da boca, o cantinho do olho e o nariz, tá bom? Então, um dos principais sintomas da rinite é a coceira que não passa. Outro sintoma da rinite é os espirros. Tem pessoas que espirram 20 vezes de manhã. Doutor, se eu colocar o pé no chão de manhã, eu espirro. Se eu sair do banheiro, eu espirro. São aqueles espirros em séries, tim, 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 tim. É aquela pessoa que espirra diariamente. Gente, espirrar todos os dias não é normal. Então, muitas famílias que espirram todos os dias acham que todo mundo espirra e é assim mesmo. Espirrar diariamente chama rinite alérgica, tá bom? Quem não tem rinite passa meses sem espirrar. Um outro sintoma da rinite é que ela tranca o nariz. Então, tem pessoas que têm mais obstrução. Principalmente aquela pessoa que tem o uso frequente de descongestionantes nasais. O descongestionante nasal, ela pode causar uma rinite que chama vasomotora, uma rinite medicamentosa também. Então, no início você usa aquele afrinho, o naridrinho, o soro e aquilo destranca, que é uma maravilha. Usa 12 horas. Depois já dura seis. Depois já dura duas. Depois de meia, meia hora a pessoa está andando com aquilo no bolso. Tem um na casa da sogra, na casa da mãe. Tem na bolsa. Se aquilo acaba, a pessoa fica desesperada e não consegue nem dormir, mesmo que não tiver com o nariz entupido. Então, trate a sua rinite. Tem jeito. Outro sintoma da rinite é que a rinite funga. Então, as pessoas que vivem chupando cana, espirrando, que coçam o nariz, funga. A fungueira, que se a pessoa não fungar, escorre o nariz, então a coriza todos os dias, aquela água que não para de sair, que a pessoa precisa fungar o tempo todo, é um sintoma, um dos principais sintomas da rinite. E em geral, quem coça, funga, tranca, espirra, escorre, também ronca. Então, a rinite, ela ronca. A maioria das pessoas que tem rinite roncam. Acorda de manhã com a boca seca, acorda com sono muito ruim, porque roncou a noite toda. Muitas das mulheres que procuram aqui na clínica, a gente trata de pessoas que roncam. Aqui a gente trata de gente que tem alergia e de gente que ronca. E algumas pessoas, algumas mulheres que vêm procurar para o tratamento de ronco, a única coisa que tem é uma rinite alérgica. Trata essa rinite alérgica e a pessoa simplesmente para de roncar. Você conhece os sintomas da rinite? A rinite, em geral, coça, funga, tranca, espirra, escorre, ronca, coça o cantinho do olho, o céu da boca, o ouvido e a garganta. Se você tem algum desses sintomas, mais de três desses aí, você tem rinite alérgica. Um abraço. Fiquem com Deus.